Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo 26 de junho na rodovia BR-369 entre os municípios de Cascavel e Corbelha, no oeste do estado, e mobilizou grande aparato do corpo de bombeiros. Conforme apurado pela equipe de reportagem do Portal 24 de Cascavel, pelo menos sete pessoas e cinco veículos se envolveram na colisão, que deixou duas vítimas fatais. O acidente deixou três carros completamente destruídos, sendo eles um Chevy Tiggo 8, uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Malibu. As vítimas do acidente foram socorridas por diversas viaturas do SAMU e do SEAT, com o apoio da equipe da Polícia Rodoviária Federal, que esteve realizando a sinalização no local. A via ficou completamente obstruída durante o atendimento, gerando filas enormes em ambos os sentidos da pista. Uma das vítimas fatais deste grave acidente foi identificada como sendo Marcelo Stocker, de 38 anos, morador de Corbelha, que dirigia a picape Estrada, que ficou completamente destruída. A outra vítima trata-se de uma garotinha que ainda não teve sua identidade revelada e que era uma das passageiras do veículo Tiggo 8.